É, são sete É, são sete É, são sete O carro que eu soube na gladeira Daí A defesa é fechada Então é Então é Então é Quero ver essa mágoa Não passar Quero ver a tristeza Que o amor do corpo Se afinar Mas pode ficar Sucerá Por que eu tô bebendo Na grão do carinho Já me enchei Eu soube Uma extravação No meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Mas pode ficar Sucerá O que eu tô bebendo Eu tô pagando Caindo No meu inimigo Eu tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar Sucerá Eu soube Aquele tipo E também é Minha história Que o mundo Me bate Tanta gente Ainda Não Com Não Não Eu Música Música